Fala, donos do churrasco! Trazendo uma música top, mais top, mais top com força, que é a música Amor Selvagem, do Zezé de Camargo e do Luciano. Trouxe um solinho, trouxe uma coisa mais linda do mundo essa música. Então já deixa o seu dedo no gostei aí, se inscreve no canal e bora pra música. Amor Selvagem Vejo em seu olhar E dá vontade De te domar Era do sim Posso farejar Seu corpo quente Erem do mar Quando a gente se ama Exponde uma louca paixão Basta com um beijo na boca Pra encendiar o coração Quando a gente se ama Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Só assim é que eu me sinto do amor Das loucuras Do desejo Desse amor O teu prazer O teu prazer O teu prazer O teu prazer Seu corpo quente Erem do amor 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 O teu prazer O teu prazer O teu prazer As loucuras As loucuras As loucuras Do desejo Desse amor Eu Ihuuu E antes da falar Como tocar a música Deixa um comentário Por favor aí Se possível Coloca até o nome da música Amor Selvagem Que vai ajudar também Demais o nosso vídeo aqui Tá bom? Então escreve Amor Selvagem Enche a sua opinião Enche o seu pedido E se você quer apoiar o canal Aí na descrição Nós temos dois links Um que é pro nosso pacote De 50 cifras Simplificadas em PDF E o outro Que é pro nosso curso Dona do churrasco Que é pra você aprender a tocar comigo, desde o zero até o que você tá vendo aqui, fechou? Chama na bola! Galera, a gente desceu uma porretada de tons aí, tá? Mesmo assim ficou alto pra caramba ainda, Zé Zé é foda. Então nós tocamos aí o Ré maior, Lá maior, a maioria da música eu utilizei o Lá com nona, tá bom? Que é só esses dois aqui, ó. Mi menor, né? Você pode deixar o dedo 2, ó, montar o Mi menor aqui, o Sol, você pode deixar o dedo 1, ó, montar o Sol maior, faltou falar do Si menor também, a gente usa no refrão, beleza? São só esses acordes aí. Nós temos três momentos que a gente utiliza os Solinhos aí e tal, e eu vou passar os três pra vocês aqui, ó. Nas estrofes, né, que a gente faz aqui, ó. Como que a gente faz isso aí, né? É nessa hora, tá bom? Você vai estar no Sol maior, deixa eu pegar, ó. Dedinho aqui, ó. Corda 1, casa 3, o mindinho. Corda 1, casa 2, com o dedo 1. Tira o mindinho, tá vendo? Corda solta. Corda 2, apertada, que já tá. Montando o Ré, ó. Nós temos também aquela que a gente utiliza aqui, ó. Você vai estar do Mi menor e vai pro Sol, né? É só isso aqui, ó. E por último, mas é o mais importante, né, que é o Solinho, ó. Na verdade, é um arranjinho que eu criei aqui, que eu acho que ficou bacana. Se quiser fazer também, e é mais ou menos assim, ó. E aí, ó. Beleza? Vamos fazer, no total, em quatro partes. A primeira e a terceira partes vão ser iguais, tá bom? É assim, ó. Vem devagarzinho, ó. Dedo 1, na corda 1, casa 2. Beleza? De novo. Segunda parte. Bem devagarzinho, ó. Dedo 2, corda 1, casa 3. Corda 2, solta. Volta ali de novo, na casa 3. 2. O que a gente faz aqui, ó? 3, pull off, 2. 2, pull off, 0. Pra que você só toque uma vez, ó. Então, ó. Com o próprio dedo, você puxa. Fechou? Fica treirando isso aí, que no começo é meio difícil. Então, ó. E no finalzinho. Dedo 1, corda 2, casa 2. Tocando e puxando, ó. Fazendo o mesmo pull off. Você toca uma vez só. E puxa o dedo pra baixo, soltando a corda. Beleza? E toca. Corda 3, casa 2. Então, tudo de novo aí, a segunda parte. De novo. Fechou? A terceira parte agora vai ser igual à primeira. E a quarta parte. Vem devagarzinho, ó. Corda 2, solta. Vai ser esse movimento, ó. Solta. 2, 3. E a corda 3, casa 2. Depois. O que a gente fez aqui, ó. Corda 3, casa 2. Foi lá na corda 4, ó. Apertou, ó. Entendeu? Isso que a gente chama de hammer on. Voltou na 2. Foi na corda 4. E a corda 2 de novo. Então, a parte 4, bem devagarzinho, ó. De novo. Fechou? Espero que você tenha conseguido pegar. Fica treinando bastante que vai dar certo. A batida da música, ela se divide ali, né? Tem aquela parte mais calma, das estrofes e tal, que a gente usa tipo um dedilhadozinho. Eu sempre trago o dedilhado aqui, né? Quando a música tem o dedilhado. E a galera sempre pede como que faz na palheta, né? Então, eu decidi trazer essa música assim. Você viu que é mais ou menos assim, ó. O que é isso aqui, né? A gente toca na tônica ou em todas as cordas pra baixo. E fica variando. Baixa, 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 né? Aí você vai decidir se você quer em qual corda que você toca aqui pra baixo, né? No Ré eu toco a tônica. Depois a corda 3, né? E fica puxando. Tá bom? Aí no Sol. Entendeu? Já toca aqui na Ré ou na Sol. Eu não me prendo muito a isso. O que importa é o movimento. Beleza? Então, vai treinando esse dedilhadozinho aí. Esse meio que dedilhado, né? Que é quase uma batida, não é muito dedilhado assim. E depois no refrão e tal, nas partes principais ali, a gente usa. O que é isso aqui? É uma batida mais forte pra baixo. Sendo mesmo meio que ali a âncora da batida, né? O B. Aquela parte mais forte. E um. Baixa, cima, baixo, cima de levinho. Então fica. Recebeu? Vamos fazer bem devagarzinho, ó. Fechou? Então treina bastante isso aí. E você vai mantendo o compasso da música. O que é o mais interessante aqui? É que você pode utilizar as últimas duas batidas, né? Pra baixo e pra cima, no momento da troca de acordes. Então, ó. Entendeu? Às vezes você usa só a última puxada pra cima, enquanto você troca de acorde. Vai ficando legal isso. Não precisa trocar de acorde no momento certinho que você troca de batida, né? Que você começa a batida novamente, no caso. Fechou? Lembre de deixar um comentário aí, falando se você conseguiu, não conseguiu, gostou, não gostou. Eu fiz essa aula bem direto ao ponto, não fiquei enrolando muito. Comenta se você gosta sim, se você quer mais explicadinho. Enfim, clique nos nossos links aí, conheça nossos cursos. Tamo junto e até o nosso próximo vídeo. Bora tocar.